Mais de 7 milhões de contribuintes já enviaram a declaração do imposto de renda. A maior parte enviou pelo programa da Receita, 7% pelo celular ou tablet e 1% utilizando o ECAC, o certificado digital. E um projeto piloto da Receita Federal vai permitir que o contribuinte possa acessar a declaração pré-preenchida. Esse acesso será aberto para quem tem cadastro na plataforma digital do governo, o gov.br. A partir do dia 25 de março, contribuintes que não têm certificado digital também poderão ter acesso à declaração pré-preenchida do Imposto de Renda 2021. O acesso será possível com a integração dos canais digitais da Receita Federal e o gov.br. O universo é ampliado de 4,8 milhões, que era até o ano passado, para até a população, nem todos são declarantes, mas os 96 milhões de brasileiros que hoje têm conta no gov.br. Para ter acesso, o contribuinte precisa ter uma conta no portal gov.br. E o cadastro precisa estar classificado entre prata e ouro, ou seja, com mais informações de validação, como por exemplo, o reconhecimento facial já registrado nos canais do Denatran, Detran e TSE. A declaração já preenchida traz dados já registrados pelo Fisco e vai evitar erros de informação e que o contribuinte caia na malha fina. A pré-preenchida vai permitir isso, um melhor preenchimento da declaração, um envio mais rápido, um preenchimento e um envio mais rápido e um menor problema de pendências nessa declaração. A ideia é facilitar para o contribuinte, evitar que ele caia na malha, evitar erros e omissões que acabam dando dor de cabeça para todo mundo. O Conselho Federal de Contabilidade recomenda que o contribuinte aproveite a facilidade para agilizar a entrega da declaração. Principalmente aqueles que não estão com todos os documentos, mas não deixe de conferir os dados e, na dúvida, consulte um contador.